E pra falar também dessa luta contra o rebaixamento, essa vitória do Bahia embola tudo. Como eu citei agora há pouco, neste momento, a diferença do Corinthians para o Z4 é de apenas 3 pontos. O Cruzeiro é o primeiro time da zona do rebaixamento com 41 pontos. E aí tem Vasco e Bahia também com 41, depois o Santos com 42, o Internacional com 43 e o Corinthians com 44, assim como o Fortaleza. Então, dá pra dizer que Fortaleza, Corinthians, Internacional, Santos, Bahia, Vasco e Cruzeiro vão brigar até o último minuto contra o rebaixamento. Goiás e Coritiba já, pelo menos na minha visão, já foram. Vampeta, o Corinthians agora começa, de fato, a olhar com mais apreensão pra essa zona do rebaixamento. Eu tô olhando aqui, Gui, a emissora aqui, a Globo, o Sport TV, bota Black Friday, tá lá, Black Friday do Bahia, compre 1 e leve 5. Olha os memes que vão estar saindo. Mas o Vampeta falou primeiro isso aí, aqui durante o jogo, aqui. Ah, não. Quando tava 3x0 no primeiro tempo, eu falei, Vampeta é Black Friday. Sexta-feira, olha o que proporcionou pro Bahia, né, embolou tudo, o campeonato tudo, ruim pro Corinthians também. O Corinthians tem dois jogos difíceis, que é o próprio Inter, que pra mim tem uma boa equipe, é uma equipe que joga bem com o Kudê, né. Não foi uma final de Libertadores, por detalhes, né. Tem um Vasco que, com a chegada do Ramon Dias, mudou muito, jogando em seu Januário, muito difícil, a torcida do Vasco. E na última rodada tem o Curitiba, que já tá rebaixado, né. Amanhã deve ser lá, amanhã ou domingo, deve se confirmar o rebaixamento do Curitiba, né. Então, quer dizer, botou todo mundo aí na parada. Times ali, o Bahia mesmo, se sai hoje com a derrota, eram um dos candidatíssimos, junto com o Goiás, a cair. Nós vamos analisar essa tabela, digamos assim, detalhadamente, e aí o Vamp e o Zé Manuel comentam. O PH pode me ajudar aqui, os próximos jogos ali dos times que estão lutando contra o rebaixamento. Na próxima rodada, já tem Vasco e Corinthians. Os dois times, aliás, o Vasco tem 41, o Corinthians tem 44. E o Vasco joga na rodada ainda. Nessa rodada. O Vasco joga amanhã contra o Atlético. Verdade, verdade, bem lembrado. Se o Vasco, mesmo o Vasco não somar ponto amanhã, perder do Atlético-Planense, o Vasco jogando em casa, ganhando, já passa o Corinthians. É, será um confronto direto com o Vasco jogando para passar o Corinthians. Olha o resultado que o Corinthians fez. O Vasco não ganhando amanhã, ainda depende de si só para passar o Corinthians. Na próxima rodada, certo? Direto, por causa de número de vitórias. Exato. E aí o Bahia vai jogar também na próxima rodada contra o São Paulo em casa, que também jogando para passar o Corinthians. O São Paulo não ganhou um jogo fora de casa de ninguém. Enquanto isso, o Santos tem o jogo contra o Botafogo amanhã e o jogo da próxima rodada. Também, né? E o Cruzeiro também. O jogo contra o Goiás na segunda-feira e o jogo na rodada seguinte também, da 36ª rodada. Na maior parte dos times ainda jogam na rodada. Ou seja, olha a confusão que o Corinthians se meteu. Todo jogo na rodada, né? Porque esse é o primeiro jogo da 34ª rodada. Tem Cruzeiro... É, só o Bahia jogou, claro, né? Então tem Cruzeiro, Vasco, Santos, Internacional. 35ª rodada, só o Bahia e o... Então eu vou passar aqui os jogos dessa 35ª rodada, que começou com esse... E o único que não tem como passar o Corinthians é o Bahia. Exatamente. Então tivemos já Corinthians 1, Bahia 5. Aí na sequência, amanhã, Atlético Paranaense e Vasco, lá em Curitiba. Um duelo importante para o Vasco. Também Botafogo e Santos, no domingo, 4 da tarde. Internacional e Bragantino, domingo, às 18h30. Fortaleza e Palmeiras, domingo, às 18h30. E fechando, na segunda-feira, Goiás e Cruzeiro, lá em Goiânia. Ou seja, são os times que brigam contra o rebaixamento, que ainda vão jogar e podem encostar ainda mais no Corinthians, nessa luta contra o rebaixamento. Já temos aí a sequência, P.H.? Eu queria pegar só para o que o José falou, que o Bahia, ele não passa o Corinthians, mas ele, na próxima rodada, pode passar, se fizer o dever de casa. E o Corinthians não tiver algum, não somar nenhum ponto em São Januário. Exatamente. Na próxima rodada, pode. Mas, eu estou dizendo, nessa rodada. Essa rodada pode ser desastrosa. O Corinthians, mesmo não entrando na zona do rebaixamento, ele pode ficar ali como o primeiro fora, né? É claro que aí você tem que, a gente está olhando assim, na pior das hipóteses, como foi hoje. Uma rodada desastrosa, como foi o Corinthians em campo hoje, né? Com vitória do Inter sobre o Bragantino, que é normal, o Inter joga em casa. Aí o Santos contra o Botafogo no Rio, do jeito que o Botafogo está, né? Não é impossível de acontecer, apesar de ser um jogo difícil para o Santos. O Vasco da Gama, também, nesta rodada, não tem um jogo que você fala assim, ah, bom, molezinha, contra o Atlético Paranaense. Pelo contrário, é um jogo duríssimo jogar em Curitiba contra o Atlético Paranaense. Quer dizer, a tendência é que não, né? Que nem todos vençam. Mas, se todos vencerem, o Corinthians vai ser o primeiro fora da zona do rebaixamento. Então, para o Vampeta e para o José Manuel completarem esse assunto, Pedro Henrique Sperber tem a sequência de jogos dos times que lutam contra o rebaixamento, assim como o Corinthians. Aí, depois, o Vamp e o José Manuel analisam quem tem a sequência mais difícil, mais fácil, e quais são as dificuldades do Corinthians contra o rebaixamento nessa reta final. Fala, Pedro Henrique Sperber. Lembrando, Gui, boa noite para você, boa noite para todo mundo que vem acompanhando esse pós-jogo. Lembrando que o Fortaleza tem o mesmo número de pontos que o Corinthians. Está em uma posição a mais, mas tem o mesmo número de pontos. Então, vou considerar do Fortaleza para baixo. Fortaleza, ele recebe o Palmeiras agora nessa rodada. Depois, ele joga fora de casa contra o Bragantino. Ele recebe o Goiás em casa e depois vai a Santos encarar o Santos na última rodada. O Corinthians tem Vasco fora de casa, Internacional em casa e Coritiba fora de casa. Internacional tem a seguinte sequência. Bragantino em casa, Cuiabá fora de casa, Corinthians fora de casa e encerra contra o Botafogo em casa. O Santos, ele vai jogar contra o Botafogo fora de casa, recebe o Fluminense. Ele joga fora de casa contra o Atlético Paranaense e depois recebe o Fortaleza na última rodada. O Bahia tem mais três partidas, joga contra o São Paulo em casa. Ele viaja até Belo Horizonte encarar o América Mineiro fora de casa e depois recebe o Atlético Mineiro em casa. O Vasco da Gama, décimo sexto colocado. Atlético Paranaense fora de casa, Corinthians em casa. O Grêmio fora de casa e o Bragantino em casa. Sequência do Vasco da Gama bastante complicada. E o Cruzeiro, ele joga fora de casa essa rodada contra o Goiás. Na próxima, recebe o Atlético Paranaense. Tem Botafogo fora de casa. E aí, na última rodada, não sabemos se vai ser campeão ou não, o Palmeiras fora de casa. E aí, Vampeta, dos times que brigam contra o Rebaixamento? Ah, eu vou te falar. A batata vai assar pra cada um em cada rodada. E tem confronto direto, né? A gente, todo mundo pensava assim, pô, o Corinthians vai chegar em casa, vai ter uma vitória diante do Grêmio, duas semanas de treinamento, poucos jogadores servem a outras seleções, o Mano Menezes vai ter duas semanas pra treinar, o Bahia ali ameaçadíssimo, o Bahia agora entra, o Bahia entra na parada agora e joga todo mundo pra ficar nessa briga. Eu vou, sabe o que eu vou fazer agora? Eu não sou um pote, eu vou comentar rodada sobre rodada. É melhor, é melhor. Eu sei que o que já caiu só é o América e o Curitiba. Tanto pra título, ainda aposta no Botafogo. Eu acho que o Botafogo ainda reassume a liderança agora no final de semana, se ganhar do Santos. Eu acho que o Palmeiras tropeça, empata, no mínimo consegue um empate contra o Fortaleza. E por rodada, por rodada, eu vou estar comentando. Se você falar, vamos, porque vai cair agora, dá mais dois, eu não sei. Aí vocês dão a tabela aí, eu não sei se vai ser o Cruzeiro, eu não sei se é o Vasco. Tem a tabela do Vasco duríssima, a tabela do Santos e muito confronto direto. Aí um confronto direto foi uma goleada. Exato, exato. É isso que é interessante. Tem Vasco e Corinthians, tem Corinthians e Inter, alguns que eu lembro aqui neste momento. Mas enfim, realmente vai pegar fogo. Para a gente fechar esse assunto, na sequência tem o Márcio Reis, diretamente da Neoquímica Arena. José Manuel de Barros. Essa luta vai pegar fogo. Como é que você analisa? Então, eu não esperava que Fortaleza, Corinthians e até o Inter estivessem em uma briga tão direta contra o rebaixamento a essa altura. Mas esse resultado bagunçou tudo. Um jogo, já pensou? Um jogo chegou para bagunçar muito. A tabela do Inter é muito difícil, né? É muito complicada. A do Santos, nossa senhora. Do Cruzeiro também é muito difícil. Até porque tem esse jogo na última rodada contra o Palmeiras em casa. Se o Palmeiras precisar fazer resultado para ser campeão brasileiro, o Cruzeiro não segura. José, você está olhando a tabela. Fortaleza. Fortaleza vai pegar o líder do campeonato e o Bragantino que está ali por pouco não é líder do campeonato. Se junto com o Palmeiras você ganha o seu Flamengo. Não, exato. Fortaleza também. Tem uma tabela muito difícil. Santos na última rodada fora de casa. Não dá para apontar quem é. Mas assim, qualquer diferença a essa altura, do jeito que está tão equilibrado, é uma vantagem. Então, o pessoal que está com 44 pontos, Fortaleza, Corinthians, até o Inter 43, tem vantagens pequenas, mas você tem que considerar. Eu acho que a confusão fica mais aqui. Cruzeiro, Vasco, Bahia e até o Santos. A não ser que o Santos surpreenda e ganhe do Botafogo lá. Eu acho que dessas quatro equipes aqui teremos um rebaixado para a Série B. Agora sim, Márcio Reis nos arredores da Neoquímica Arena. Muitos protestos e até invasões dentro do estádio. E o Márcio, na verdade, ele está dentro do estádio. Ele está na Neoquímica Arena dentro e não fora. Mas a informação, claro, é importante. Márcio Reis, muito boa noite. Muito boa noite, Guilherme Silva, Vampeta. Todos estão acompanhando aqui esse posto de jogo na Jovem Pan. E ainda bem que eu estou do lado de dentro, porque lá de fora os protestos começaram desde cedo. Desde a madrugada, a gente está acompanhando os protestos. Das três e meia da manhã, teve tiros na frente do CT Administrativo do Corinthians, no Parque São Jorge. Pichações no muro, repudiando a candidatura de André Luiz Oliveira, o André Negão, que vai ser candidato amanhã. Ele concorre contra o Augusto Mello, a presidência do Corinthians, esse novo triênio. E no jogo de hoje, foi assim assombroso o que aconteceu. O Corinthians acabou perdendo por 5x1, um dos placares mais elásticos que já levou na Neoquímica Arena, com aquele do próprio Flamengo, que também venceu por 5x1 aqui. Só que hoje, o Bahia poderia ter ampliado o placar no primeiro tempo, mas por muito. O Bahia não se esforçou e poderia ter vencido por um placar elástico no primeiro tempo. Ficou barato esse resultado para o Corinthians. Após o fim da partida, os torcedores do Corinthians, que estavam saindo antes do final, já nos 40 minutos, a gente ainda registrou, os torcedores já saindo, deixando a Neoquímica Arena. Quando o juiz apitou o final da partida, aí teve invasão, bomba do lado de fora, protesto, muito xingo dos torcedores, xingamento dos torcedores contra a atual diretoria, contra o elenco. E amanhã promete realmente ser um dia muito quente, muito tenso, lá no Parque São Jorge. A eleição começa cedo, às 9 da manhã já tem uma promessa de uma manifestação na frente do Parque São Jorge, onde será realizada a eleição. Então, assim, o sábado vai ser muito quente. É uma noite de sexta-feira que só vai acabar amanhã, após saber o resultado da eleição, de quem será o próximo presidente do Corinthians. O Márcio, eu tenho algumas perguntas para você, daqui a pouquinho o Zé também e o Vampeta. A primeira é em relação às eleições. Claro, o placar de hoje, imagino eu, que pode influenciar nessa eleição do Corinthians. De um lado, Augusto Mello, oposição. Do outro, André Negão, que é a situação. A maior torcida organizada do Corinthians se mostrou apoiadora do candidato da oposição, que é o Augusto Mello. Então, assim, combinando com tudo isso, mais o placar de hoje, digamos assim, que favorece a oposição. Com as críticas, com aquela coisa toda de dizer que o trabalho está sendo mal feito pela situação. É por aí, Márcio? Não, não consigo acreditar que seja bem por aí. Acho que existem outros fatores que colocam a temporada de 2023 do Corinthians que foi uma temporada bem desastrosa. A gestão do Ilho não foi boa, mas o ano de 2023 acho que foi o pior ano, que acrescenta realmente muito para que o Augusto Mello tenha ganhado força nos bastidores, até para poder ser o próximo presidente, quebrar esse ciclo, essa roda. É bom a gente sempre colocar que o Duílio Monteiro Alves não é renovação e transparência. A chapa dele é preto no branco, que foi apoiada pela renovação e transparência. E aí sim, agora o André Luiz Oliveira, ele sim é da chapa renovação e transparência. Mas continuam, né? Era o mesmo bolo, estava coligado. Então segue essa hegemonia aí que ficou por muito tempo na diretoria do Corinthians. E é claro, agora os torcedores, depois desse ano, que foi bem desastroso, eles querem realmente uma mudança. Eles querem que quebre essa roda. Até porque o Corinthians a gente não pode esquecer, foi eliminado no Campeonato Paulista, ele só vai conseguir para a Copa do Brasil, só garante vaga, porque Palmeiras ou Bragantino vão se garantir de forma direta para a Libertadores, e aí acabam puxando o Corinthians, porque o São Paulo foi campeão na Copa do Brasil, e aí o Corinthians consegue ir. O Corinthians agora corre esse risco de rebaixamento, que é real nesse momento, né? O Corinthians está a três pontos na zona de rebaixamento com um jogo a mais dos seus concorrentes. Então o Corinthians corre realmente muito perigo nesse momento. E se não for rebaixado, ele ainda tem uma chance de ir para a Sul-Americana, o Corinthians teria um calendário na próxima temporada com quatro competições, né? O Campeonato Regional, o Estadual, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, o Campeonato Internacional, que seria a Sul-Americana. O Corinthians não tem mais chance matemática de conseguir chegar em uma pré-Libertadores, só conseguiria uma Sul-Americana. Então essa revolta do torcedor, de querer uma mudança, é por todos esses fatores. Tudo que aconteceu durante essa temporada, durante a gestão do Ido Montero Alves, que foi explicada, que foi mostrada durante os bastidores. Então é por isso que há essa revolta e houve essa crescente do nome da oposição do Augusto Mello. Muito se fala que nunca teve tão forte ou teve tão palpável uma vitória da oposição contra a renovação e transparência. E a gente está aqui, observando, esperando aqui na zona mista, até agora, Mano Menezes não passou para ir para a sala de imprensa. Ou seja, deve estar tendo uma conversa muito grande lá dentro dele com os jogadores. Então a gente vai aguardar para trazer mais informações sobre isso que está acontecendo. Mas assim, o clima é dos mais tensos possíveis aqui na Neoquímica Arena, que claro, vai se esticar durante a noite e só termina amanhã, quando a gente souber o resultado da eleição. O Zé Manuel tem uma pergunta para você, mas antes, só para confirmar, Márcio, sempre quando tem resultados assim, goleadas, vexames, enfim, há uma dificuldade até do técnico falar, dos jogadores também conversar com a imprensa e tal, aquela coisa toda. Há já alguma previsão se quem dos jogadores pode falar com a imprensa em relação a isso, ou se ninguém vai falar, porque eu, por exemplo, acompanho muito o Flamengo, em alguns momentos, a assessoria fala depois de derrotas, né? Ninguém fala, só o técnico, às vezes nem o técnico. Já há alguma sinalização neste sentido, ou por enquanto ainda não? Por enquanto não, por enquanto não tem nenhuma sinalização nesse sentido. Está todos os nossos companheiros de imprensa aqui, nós estamos esperando aqui na Zona Miss, porque os jogadores vinham falar, depois de uma derrota como essa, e o dia tenso como amanhecer o dia, a gente quer saber alguma explicação, né? Que os torcedores consigam falar, que os jogadores consigam falar, já que a gente tem esse veículo, né? Que pega a palavra do jogador, do atleta, do técnico e leva até o torcedor. Mas por enquanto, como eu te falei, nenhuma movimentação do Mano Menezes sair do vestiário ou o jogador sair de lá ainda. Então a gente está aguardando, realmente o clima não é bom, então a gente está aguardando para ver como vai ser, mas até agora nenhuma sinalização, viu Gui? E assim que tivermos o Mano Menezes, os jogadores, nós vamos registrar ao vivo aqui na Jovem Pan. O Vampeta tem uma pergunta para você, diga Vamp. Ô Márcio, em presença da diretoria, alguém, você viu o Rio Alessandro, o Duílio, que amanhã é um dia importante, né? Amanhã é dia de eleição, né? E depois do jogo de hoje, torcida brava, né? Você mesmo falou, torcida desceu. Você acha que pelo clima vai ter protestos maiores em relação à diretoria? Acredito que tenha. Já estava tendo, no final da partida, já estava correndo, eles estavam na tribuna, Duílio Montero Alves e também do Alessandro Nunes, eles estavam na tribuna. A torcida se voltou para o lugar onde eles estavam e começou com xingamentos, protestos mais agressivos, né, para eles. Então acredito que no decorrer da noite, depois de uma goleada de 5x1, sofrida aqui na Neoquímica Arena, realmente os protestos, eles vão permanecer e vão seguir, vão ser intensos. Lembrando, reforçando aqui, amanhã, às 9 da manhã, vai ter uma manifestação, já ia ter essa manifestação geral, uma manifestação na frente do portão do Parque de São Jorge. No dia da eleição, já vai ter essa manifestação. Com essa goleada que ocorreu hoje, então é bem possível que tenha, a gente até pede para que você, torcedor, que quer acompanhar, que é curioso, não compareça. Porque o máximo de pessoas que tiver e se reunir, quanto mais pessoas estiverem lá, mais difícil é dispersar, maior é o número de probabilidade que tenha uma confusão ainda maior. Então para a gente poder evitar, torcedor, acompanhe pela Jovem Pan, pelas redes sociais, a gente vai estar postando, eu vou estar lá desde as 6h30 da manhã, postando tudo o que acontecer, mas não vá até lá de curioso para ver o que vai acontecer, que você pode acabar tendo alguma, se arrependendo de uma forma muito ruim. Então não compareça lá. Mas que vai ter manifestação, protesto, desse momento até amanhã, isso é com certeza, viu, Vamp? Ô Márcio, você, claro que acompanhou atentamente a saída dos jogadores. A gente acompanhou que teve protesto de torcedor, tentativa de invasão, ou duas, eu vi dois torcedores invadirem, e assim, você viu o tratamento do torcedor com os jogadores. Houve, assim, foco em um ou outro mais, maior do que em outros jogadores. A torcida, nessa saída dos jogadores do Corinthians de campo, e até na parte final da partida, torcedor elegeu um jogador ou outro mais culpado nesse 5x1 que o time tomou, Márcio? Não. Foi um grito e manifestação geral, o elenco como um todo. Não teve nenhum jogador que foi execrado de forma única, isso não teve. Eles xingaram e protestaram bastante contra o elenco como um todo. A figura mais xingada do elenco, tirando a diretoria, foi o Mano Menezes. O Mano Menezes, logo no começo da partida, ele já foi vaiado, foi xingado, muito protestado, até pela escalação, quando ele coloca o Bidu e também coloca o Fábio Santos numa outra posição, como um volante do meio campo. Então, muita gente não gostou, os torcedorantes não gostavam. E toda vez que ele voltava para o banco de reservas, ele ia até a linha para falar com os jogadores. Quando ele retornava, era xingo atrás de xingo, assim, mas uma coisa gritante, exorbitante, assim. E conforme a partida foi passando, o Corinthians foi levando os gols, foi perdendo a partida, isso ia aumentando cada vez mais. Então, realmente, teve uma figura que foi muito xingada, foi o Mano Menezes. jogador específico, não. Isso não aconteceu. Agora, você sabe que uma derrota dessa, uma goleada dessa em casa, né, Márcio, é muito impactante, né? Tipo de influência, você acha, desse jogo especificamente, pode trazer para aqueles jogadores que estão já em fim de contrato, né? Mesmo jogadores que são experientes e ídolos até do torcedor. Você acha que um vexame desse pode colocar ponto final aí na carreira de alguns jogadores com a camisa do Corinthians? Afinal, é um tipo de resultado que não se esquece facilmente, né? Não, até porque o Corinthians conseguiu uma vitória importantíssima contra o Grêmio fora de casa, que colocou o Corinthians com 44 pontos, esperava que jogando em casa, o Corinthians conseguisse fazer o seu resultado contra o Bahia, chegar a seus 47 pontos e aí praticamente era só dar feliz ano novo. Era pensar na eleição amanhã e no restante só cumprir tabela no Campeonato Brasileiro. Agora, isso realmente tem um impacto muito negativo, é claro que tem. E são jogadores importantes do elenco corintiano. Gil é um desses jogadores que tem o contrato encerrado agora 31 de dezembro. Renato Augusto é outro jogador. Juliano é uma lista de mais de 10 jogadores que estão nessa situação. E que é uma situação que, é claro, nesse momento que o Mano Menins acaba de passar para ir para a coletiva. Nesse momento, no momento que acabou a partida, até agora, cercado pelos assessores, por todo mundo, ele consegue passar agora para ir para a coletiva. Ou seja, a conversa no vestiário realmente deve ter sido muito quente. Ele passou ali de cabeça baixa, conversando com todo mundo. Claro, sem blanco a gente não poderia ser feliz, obviamente. Mas passou ali com os assessores em um movimento que não era muito normal. A gente vai também apegar a coletiva, dar uma escutada e ver também o que ele vai falar após essa goleada acachapante que o Corinthians acabou sofrendo aqui na Neoquímica Arena. Mas voltando para a sua pergunta, Zé, é difícil a gente falar, né? O que se esperava de uma vitória? Talvez no ânimo mais tranquilo, eles pudessem falar de uma maneira melhor. O Renato Augusto já falou em algumas unanimistas aqui, quando a gente perguntou para eles sobre a sua situação. Se ele vai renovar ou não vai com o Corinthians. Ele falou que ele quer renovar o Corinthians, ele tem esse interesse. Mas não havia sido procurado até aquele momento. E se não for procurado, ele vai procurar o caminho dele. Ele é um profissional, ele é um atleta. Acho que ainda tem condições de render muito ainda. Então ele vai procurar outro clube, caso o Corinthians não procure para renovar o contrato. Ele é um profissional, está certo. Tem que fazer isso mesmo. Mas a situação é essa nesse momento. Uma goleada que deixou todo mundo com os nervos à flor da pele. São mais de 10 jogadores que estão nessa situação de contratos encerrando 31 de dezembro. Ainda não se tem um novo presidente. O novo presidente só vai ser eleito amanhã. Ele tem que correr contra o tempo, conversar com os jogadores, ver quem realmente quer ficar. Pensar numa reformulação sem esquecer o maior problema do Corinthians, que é a saúde financeira. Tempos difíceis para a equipe Alme Negra, viu Zé? E aí E aí E aí E aí